Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. O jornalismo e as redes sociais, os limites e as fronteiras entre o cidadão e o profissional. A ideia aqui é discutir um pouco, como vocês têm no programa, quais são as regras de posicionamento político em redes sociais para profissionais contratados em empresas jornalísticas. É um tema bastante atual e polêmico, ainda mais nesse ano de eleição. Temos, de um lado, empresas que incentivam que seus funcionários usem as redes sociais, compartilhem suas matérias, afinal, acho que cada um tem seu público ali também nas suas próprias redes. Mas, por outro lado, temos empresas também que pedem que os funcionários não se manifestem, não se manifestem opiniões sobre aquela matéria, sobre política, sobre assuntos que possam ser polêmicos e opiniões que possam ser confundidas com a opinião do jornal. Mas, por outro lado, temos jornalistas que, historicamente, têm um histórico de luta por liberdade de expressão. Então, acho que esse é um tema bastante interessante para discutirmos nesta manhã. Eu sou Maria Fernanda, sou repórter do Estadão, da área de literatura e mercado editorial, e vou apresentar nossos convidados. Lá, à minha direita, mais longe, está o Luiz Mauro Sammartino, que é jornalista e professor de teoria da comunicação na Faculdade Casper Líbero. Ele é autor de vários livros, e eu vou citar dois deles. Um de 2014, que se chama Teoria das Mídias Digitais, Linguagens, Ambientes e Redes, foi publicado pela Vozes, e Ética, Mídia e Comunicação, pela Sumus. Ao lado dele está o Ira Machado, que é jornalista, editor da Ilustríssima da Folha de São Paulo. Ele entrou na Folha pelo programa de trainee. Então, acho que isso é sempre um dado interessante para quem está começando. Acho que a gente tem estudantes aqui na plateia. E o Ira, ele coordenou essa última edição do Manual da Folha. que trata também desse assunto que a gente vai discutir hoje aqui. E o Thales Absaber, que é psicanalista, professor de filosofia da psicanálise da Unifesp, e vai trazer uma visão talvez um pouco mais de fora da nossa área. A gente tem a minha proposta, que a gente comece pela visão acadêmica, vá para a prática e depois faça um arremate com a vida, com o mundo aí fora, e como a psicanálise está vendo tudo isso que está acontecendo. Então, cada um vai ter cerca de 20 minutos para fazer suas considerações, depois a gente abre para perguntas, vocês já podem ir mandando quando quiserem. E aí a gente tem mais uns 20 minutos, meia hora, para essas perguntas e respostas. Então, eu passo a palavra para o Luiz. Obrigado. Bom dia a todas e todos. É um grande prazer estar aqui num momento tão especial da vida política do país, da vida do jornalismo, e da vida de cada uma e de cada um de nós. Então, eu queria começar agradecendo muito o convite que me foi feito aqui para participar desse seminário, agradecendo a pessoa da Adriana Reis, do Wellington Andrade, de Esbregantini e da Bianca Castanho. Um agradecimento também às minhas alunas e alunos lá da Casper Libero e de outras instituições, que provocam algumas das reflexões e, principalmente, das dúvidas que eu vou trazer aqui hoje. A ideia, nesses 20 minutos que eu tenho, nesse momento já 19 e meio, é talvez trazer alguns problemas. A academia, se tem ainda alguma autonomia e alguma função, é provocar dúvidas, trazer problemas, criar incertezas muito mais do que certezas. Então, portanto, como a Maria Fernanda falou, uma fala acadêmica é uma fala que traz problemas, traz dúvidas. E, se vocês saírem daqui com mais dúvidas, então, funcionou. Se a gente sai de um seminário desses com certezas muito acabadas, talvez, então, a gente precise repensar qual é a nossa intenção a estar num seminário que traz uma oportunidade tão boa de reflexão. As redes digitais, e é mais ou menos a partir daqui que eu gostaria de começar a falar, as redes digitais nos colocaram, pela primeira vez, diante de nós mesmos. Nos colocaram diante da oportunidade de conhecer o pensamento do outro, conhecer o que o outro faz, conhecer o que o outro gosta, o que o outro faz e deixa de fazer, e também permitiu que a gente tivesse um grau de exposição inédito. Pela primeira vez, nós estamos diante do outro, ou seja, diante de nós mesmos. E aquilo que nós estamos vendo nas redes digitais, quando há esse encontro com o outro, é, muitas vezes, uma recusa ao encontro. Ao que parece, de certa maneira, se a gente pudesse jogar com as palavras, as redes sociais que têm como um de seus objetivos, talvez, não sei, juntar pessoas, fazer com que a gente conheça o outro, em alguma medida, claro que não toda, mas também se apresentam, se posso jogar com as palavras, como redes antissociais, nas quais a presença do outro, mais do que um convite ao encontro, é um convite ao medo, um convite à recusa, um convite à desconfiança desse outro. O resultado é que eu acabo me colocando próximo aos meus iguais. Eu me coloco perto daqueles que pensam como eu o tempo todo. E, com isso, paradoxalmente, as redes sociais que poderiam ajudar ou trazer um maior fluxo de comunicação, elas acabam criando quase que barreiras ou empecilhos para a comunicação. Num certo paradoxo, as redes sociais trabalham, ao mesmo tempo, com o máximo de transparência que se torna o máximo de vigilância. Nós estamos o tempo todo conectados e mostrando o que estamos fazendo, e vendo o que os outros estavam fazendo. Aquilo que, até então, estava protegido por uma determinada barreira, que é a barreira da intimidade, a barreira do segredo, a barreira do espaço pessoal, que nos é tão importante. Quando estamos no ambiente das redes digitais, nós rompemos esta barreira. Nós estamos diante de uma ilusão de transparência máxima, que também é, paradoxalmente, uma possibilidade de vigilância máxima. Por quê? Porque, no momento em que nós nos expomos dentro da rede, nós nos colocamos também diante do olhar do outro, que pode ser tanto um olhar amigável, um olhar de cooperação, um olhar de acolhimento, como também, infelizmente, e acredito que, talvez, em boa parte das vezes, seja o que acontece, nos colocamos diante de um olhar de julgamento, diante de um olhar de crítica, diante de um olhar de incompreensão, diante da diferença. E o que acontece quando nós estamos diante dessa recusa à diferença? A comunicação acaba. Paradoxalmente, a rede social faz com que nós tenhamos, em alguns momentos, não estou generalizando, nós tenhamos uma anticomunicação no momento em que nós escolhemos ficar entre nós iguais, entre aqueles que pensam como nós, entre aqueles que comungam o mesmo pensamento que a gente. E, como lembra muito bem uma professora chamada Lucrecia D'Alessio Ferrara, aqui da PUC de São Paulo, a comunicação só existe na diferença. A comunicação não existe fora da diferença, porque, entre o igual, não há novidade, não há o que dizer. Aliás, nada é mais entediante do que ficarmos cercados de nós mesmos o tempo todo, ficar falando e ouvindo exatamente as mesmas coisas. Mas a comunicação exige também esse ato de coragem de tentar chegar ao outro junto com a diferença, na diferença e a partir dessa diferença. As redes digitais, ao quebrarem algumas dessas barreiras, nos colocam, de fato, diante da diferença. Mas a pergunta que eu posso fazer, no primeiro momento, é qual é o nosso trabalho em relação a essa diferença? Como nós nos portamos diante do outro? Olha, não é novidade para ninguém. O resultado, talvez um dos mais frequentes, seja justamente o medo do outro que provoca esse discurso de ódio, esse discurso de intolerância, potencializado pelo fato de que nós estamos diante do desconhecido. o desconhecido infinito desse outro, que se, de um lado, me provoca o acolhimento, também, com muita facilidade, me provoca a essa desconfiança. Ao mesmo tempo, as redes digitais modificaram, e eu diria que quase apagaram, uma das barreiras fundamentais para a vida em sociedade, que é a barreira do público e do privado. Como falei agora há pouco, a ilusão da máxima transparência é também a realidade da máxima vigilância. Então, aqui mesmo, nesse momento, se alguém aí, alguma de vocês, algum de vocês já deu check-in, alguém deu check-in? Não? Uma pessoa deu check-in? Duas pessoas deram check-in? A luz não dá para ver se tem mais gente? Então, não adianta levantar? Não sei por que eu perguntei isso. Então, o... Mas, se você deu check-in, você já colocou à disposição de uma série de outras pessoas a informação de que você está aqui. Não que isso seja segredo. Duvido que você foi tentar enganar alguém vindo para um seminário de jornalismo. Por exemplo, falou para o crush, nossa, vou cair na balada e não. Resolveu enganar e veio para um seminário. Isso é muito raro. Se alguém fez isso, você é incrível. Mas... E depois me avisa o seu crush que ele também precisa repensar a vida. Mas, você já avisou já uma transparência? De repente, você pode ser cobrado. Ué, mas você não falou que na quinta de manhã você estava ocupado, não podia ir fazer tal atividade? Por que você não falou que era um seminário, eu iria com você? Ou, por que você não me falou que era um seminário, você podia ter me dado uma carona? Ou qualquer outra coisa assim que mostra como que essa excessiva visibilidade, ela muda as fronteiras do público e do privado em alguma medida até acabando com essas fronteiras. Quando nós fazemos isso, nós nos colocamos diante do olhar do outro, diante do olhar dessa visibilidade do outro, que também nos permite opinar. Quando nós estamos em rede, nós podemos falar, podemos expressar aquilo que nós sempre tivemos, opiniões específicas, modos de ver específicos. Com a diferença que agora esses modos se tornam públicos. E um questionamento que nós precisamos fazer é o seguinte, em que medida toda a nossa vida demanda ser publicada? Em que medida nós precisamos realmente tornar público tudo o que nós fazemos? E eu não estou fazendo esse questionamento do alto, não. É um questionamento que eu endereço, em primeiro lugar, a mim mesmo. Se você me seguir no Instagram, você vai ver que eu posto basicamente comida. Eu adoro cozinhar e vou colocando lá comida. E olha, eu estou fazendo pão, e olha, estou fazendo sopa. Aliás, segunda-feira, postei uma foto de uma sopa particularmente maravilhosa que eu fiz. Falo sem modéstia nenhuma, porque estava muito boa. Como é que eu sei que estava muito boa? Porque a crítica especializada lá de casa, meu filho de seis anos, comeu bastante, e ainda falou, nossa, papai, está deliciosa. E, em seguida, eu publiquei a crítica dele, no meu alto caderno de gastronomia, que é esse Instagram. Então, eu não estou falando de fora, estou falando de dentro, mas também com esse espírito de auto-questionamento, de falar, em que medida será que nós precisamos colocar tanta coisa? Até porque, muitas vezes, imagino, espero que não tenha acontecido com ninguém, mas, às vezes, de uma postagem absolutamente inocente, nasce alguma polêmica. Então, sei lá, você posta uma foto de alguma coisa, e, imediatamente, começam a surgir questionamentos que vão, de alguma maneira, duvidar, ou apagar, ou, pelo menos, questionar essa barreira do público e do privado. No caso do jornalismo, esse cenário, ele acaba criando alguns desafios para o jornalismo, mas, sobretudo, para o jornalista. Em primeiro lugar, no sentido de que você não separa, se é que um dia você separou, vou voltar a isso, mas você não separa a imagem pública do profissional e a imagem privada do jornalista individual. Até porque você, nós, qualquer um de nós, somos criaturas múltiplas, nós não temos um único papel, nós não temos uma única atividade. Nós somos jornalistas, mas nós somos também professores, nós somos também... Enfim, participamos do clube, participamos do time de futebol, você é jornalista, mas você também é corintiano, você também é jornalista, mas você também pertence ou tem simpatias pelo candidato A ou B. Só que, quando nós estamos no ambiente online, essas divisões tendem a se borrar, se apagar, tendem a se mesclar. Por quê? Porque no online, no ambiente das mídias digitais, nós temos uma apreensão, uma ilusão de transparência que, às vezes, eu chamo de apreensão metonímica da alteridade. Por que metonímica? Aquela ideia da parte pelo todo. Nós vemos uma postagem da pessoa e entendemos que esta postagem representa o todo da pessoa. Então, a pessoa pode ter mil qualidades, mil defeitos, mas, sei lá, colocou uma foto fantasiada de Pikachu numa festa fantasia. Você vai falar, nossa, que mau gosto. Ou, então, se você quiser polemizar, nossa, por que o Pikachu e não o Charizard? Ou, se você quiser polemizar mais, nossa, mas você, que é uma pessoa tão isso, tão aquilo, está aí fantasiada. E nós esquecemos que essa apreensão parcial do outro muitas vezes cria dificuldades para essa comunicação. No caso do jornalismo, fazendo esse jogo de vai e vem, isso cria um certo problema de identidade para separar os momentos. Então, quando que eu estou trabalhando e eu não deveria ou não poderia, ou não é o caso de expor uma opinião? Quando que eu, pessoa física, posso dar uma opinião? Isso nos leva a uma outra questão que me parece ser a questão de fundo. No ambiente das mídias digitais, justamente por esse apagamento de fronteiras do público e do privado, nós também temos um outro apagamento de fronteiras que me parece, talvez, um pouco mais cruel. O apagamento das fronteiras entre o tempo do trabalho e o tempo do não trabalho. O tempo do trabalho e o tempo livre. O tempo do trabalho e o tempo do lazer. No ambiente das mídias digitais, não é novidade para ninguém, nós somos convocados a trabalhar 24 horas por dia. Por quê? Porque os canais de demanda não se esgotam nunca. Então, você termina de trabalhar oficialmente às seis da tarde, mas às seis e quinze chegam o WhatsApp pedindo informações, às oito chegam o WhatsApp falando de novidades, às dez chegam uma mensagem no outro aplicativo, no Face, no Twitter, pedindo mais coisa, e há, portanto, uma convocação constante do tempo de cada uma e cada um de nós para converter esse tempo em tempo de trabalho. As redes digitais fizeram aquilo que o capitalismo, de alguma maneira, vem tentando fazer desde o século XVIII, que é transformar todo o tempo em tempo de trabalho, borrando, apagando as fronteiras do tempo do trabalho com o tempo livre. Uma vez que, se eu estou sempre ligado, como diz uma pesquisadora norte-americana chamada Sherry Turkle, se eu estou always on, eu estou, então, sempre disponível para esse espaço de trabalho. Então, o leitor se sente à vontade para fazer uma crítica a uma postura pessoal ou a um texto que eu publiquei, ou a um texto que eu publiquei e ele leu só o título e compartilhou, ou a um texto que eu publiquei, ele não leu nem o título, mas viu uma palavra do título e já me classifica de esquerda, de direita, de centro, de norte, de sul, e demanda um trabalho constante. É preciso pensar também em que medida essa quebra de barreiras público e privado não está vinculada a essa quebra do tempo. E vamos lembrar que essa quebra do tempo também não vai num sentido só. o tempo de trabalho também se mistura com o tempo das outras demandas. Que levante a mão. Quem nunca, durante o horário de trabalho, recebeu uma mensagem, sei lá, no grupo da família? Está todo mundo no grupo da família? Não? Eu não estou. Quer dizer, eu estou, mas o grupo da minha família sou a minha mulher, então... E ela não me manda foto de gatinhos fofinhos. Você está no grupo da família, chega uma mensagem lá, sei lá, gatinhos fofinhos ou catiouros fofos. Ah, esse vocabulário é uma das inúmeras vantagens de trabalhar com jovens. Nosso vocabulário nunca desatualiza. Semana passada, por exemplo, eu aprendi o que é um crush e embuste. Então, se chega... Três, várias pessoas riram, tem três chorando. É, segue a vida. Então, também no horário de trabalho, você recebe a mensagem fofinha, você também recebe a mensagem de lazer, você também recebe a mensagem do crush, não o embuste, o embuste você já apagou no exemplo anterior. Você, então, está num tempo que se mescla. Só que, se por um lado é legal, nossa, como eu sou o múltiplo. Por outro lado, é preciso pensar se o humano, a começar do corpo, mas também na mente, obedece ou tem condições de dar conta desse espaço de multiplicidade. As redes sociais nos desafiam, portanto, a pensar não só a condição do jornalista, mas a condição humana dentro desse ambiente das redes digitais, no âmbito de uma série de práticas que, por sua vez, já foram públicas. Até agora, eu falei muito mal das redes, falei de seus problemas. Por outro lado, elas nos dão uma visibilidade que é fundamental para a democracia, apesar de todos os problemas. Vamos lembrar que, se por um lado, eu tenho o risco de, ao expor uma opinião política, ser objeto de uma determinada sanção institucional, por outro, nós também temos acesso a ver todos os autoritarismos e elementos que estavam latentes em uma sociedade e que, de repente, se acham à vontade para manifestação. Então, um dilema que nós temos, e é um dilema mesmo, não tem solução. De um lado, é complicado, porque, de acordo com o lugar onde você está, ou deixa de estar, se você, agora, na época eleitoral, falar, ah, eu vou votar na candidata A, talvez você receba uma indicação institucional para falar, olha, não coloca isso. Por outro lado, se você posta alguma coisa machista, homofóbica, discriminatória, nós também temos a oportunidade de ver em que medida esses elementos, esses movimentos, essas mentalidades, que estariam, de outra maneira, apagadas, mas presentes, se tornam visíveis e, portanto, objeto de discussão. Ao mesmo tempo, e para fechar, quanto tempo tem? Cinco minutos? Cinco ainda? Ah, quatro. Nossa, então não dá tempo ainda. Então, para não fechar, nós também precisamos lembrar que essas redes colocam para o profissional jornalista uma questão afetiva muito forte, porque expõe e, de alguma maneira, abre para o elogio, é claro, mas também para uma crítica, eu diria, ousaria dizer, uma crítica geral, que muitas vezes pode machucar. a gente sabe, e eu estou me referindo a comentários de internet, a gente sabe o quanto o comentário de internet pode machucar, sobretudo porque nós estamos trabalhando com textos, com produção nossa, com esforço, com todo um trabalho feito em condições, muitas vezes, terrivelmente precárias e adversas, e cujo resultado, de repente, é avaliado, não de maneira crítica, porque a crítica é sempre boa, mas de maneira leviana. E eu estou, portanto, separando a crítica que pode contribuir para a melhoria de alguma coisa, daquele comentário leviano que vai simplesmente deslegitimar o outro, fruto dessa excessiva transparência, dessa excessiva possibilidade de visão. Nós precisamos, talvez, pensar, e esse é um desafio que cada uma e cada um de nós tem, para nós, da academia, é um desafio constante, e, nesse ponto, é sempre fantástico o diálogo semanal com alunas e alunos que trazem essas reflexões para nós também, pensar em que medida nós podemos trabalhar em termos de uma nova ou de uma renovada regulamentação entre público e privado, mas também, em um desafio mais pessoal, mais subjetivo, pensar em que medida nós realmente precisamos o tempo todo desse trabalho de exposição. Em que medida nós também, cada uma e cada um de nós, no âmbito da responsabilidade pessoal e subjetiva, nós também não colaboramos para esse ambiente de visibilidade total, que pode se converter em um ambiente de democracia, e tem potencial para isso, mas também, às vezes, se converte em um ambiente de vigilância, em um ambiente de cobrança, em um ambiente de, por que não dizer, da crítica irresponsável. Para o ambiente do jornalismo, nós também podemos pensar nas potências que esse ambiente tem, o encontro com o outro, a possibilidade de descobrir que esse outro, como dizia um filósofo chamado Emmanuel Levinat, esse outro, naquilo que ele tem de infinito, ele também revela a sua beleza diante de mim. Talvez, se pudermos renovar o nosso próprio olhar em relação às redes, nós possamos, como jornalistas, contar boas histórias, contar histórias bacanas, que é, de certa maneira, uma das coisas que a profissão tem de mais legal, uma das coisas que a profissão ainda tem de mais bonito. Trabalhar na brecha talvez seja uma estratégia para lidar com um ambiente que pode ser hostil, mas pode ser também um ambiente bonito, um ambiente de trabalho e um ambiente de encontro. Queria agradecer muito aos ouvidos de todas e todos vocês e ao convite aqui do Sesc e da Revista Cult. Obrigado. Obrigada, Luiz. Uso perfeito do tempo. Deu exatamente os seus 20 minutos. Eu passo a palavra agora para o Ira. Bom dia. Começo saudando aqui os meus companheiros de mesa, Maria Fernanda, Tales, Luiz Mauro. Agradeço a presença de vocês para a gente ter esse debate sobre jornalismo. E eu confesso que o Luiz Mauro começou a falar e eu fui pensando que ele ia falar boa parte do que eu tinha a dizer, porque, como a Maria Fernanda disse, eu coordenei a comissão responsável por elaborar a nova edição do Manual da Redação da Folha. E a gente teve que passar por muitas dessas discussões quando a gente foi fazer o capítulo de redes sociais. Como eu não sei o quão familiarizados vocês estão com a história dos manuais da Folha, e devo supor que pouco, eu vou me permitir aqui fazer um pequeno preâmbulo sobre os manuais. É uma história que começou em 1984, a Folha é pioneira na divulgação, na abertura de um manual da redação para o grande público. Esse manual de 1984 era considerado muito draconiano, tinha regras muito rigorosas, mas, obviamente, em 1984 não se falava de redes sociais, elas não existiam. O manual foi atualizado em 87, depois em 92, depois em 2001, e agora em 2018. Ou seja, a primeira versão do manual durou três anos, a segunda, cinco, a terceira, nove, depois durou 17 anos, no ambiente de maior transformação do jornalismo, provavelmente, de toda a história. Uma dessas transformações tem a ver com a internet, especificamente com as redes sociais, que é o tema do nosso trabalho aqui. Como o Luiz Mauro disse, o advento das redes sociais borrou a fronteira entre o que é pessoal e o que é profissional, e todos os jornais tiveram que passar a levar isso em consideração na hora de disciplinar o trabalho das suas redações. Claro que uma opção é não disciplinar, é deixar tudo livre. No caso da Folha, essa opção não existia, porque já existe uma tradição de ter manuais, e porque a Folha, assim como praticamente todas as grandes empresas jornalísticas, tem uma preocupação grande em zelar pela qualidade do material que publica. Essa é a ideia de existir um manual. No caso específico das redes sociais, vale dizer que ele integra nesse manual o capítulo de ética jornalística, ou, como chamamos, o capítulo de conduta. Portanto, não estou falando aqui do capítulo da prática jornalística, das técnicas que o jornalista precisa usar, eu estou falando do comportamento do jornalista, não só na sua profissão, mas também, no caso das redes sociais, fora da redação. Quando a gente estabeleceu, ou quando a gente quis estabelecer esse capítulo, essa sessão de redes sociais, ou todo o capítulo de conduta, a gente procurou fazer, seguindo alguns princípios mais gerais e descendo até algumas considerações específicas. E o primeiro princípio, o princípio que, a meu ver, no capítulo de conduta jornalística, é o princípio mãe de todos, é que a credibilidade é o maior patrimônio do jornalismo. Esse, a meu ver, é um princípio que sempre valeu, não é nenhuma novidade hoje, mas hoje, mais do que nunca, é um princípio que precisa ser reforçado e precisa ser praticado diariamente por todo jornalista. Ontem, já tivemos aqui mesas de fake news, o Luiz Mauro já falou um pouco sobre as dificuldades que o público tem de diferenciar uma postagem, se ela é pessoal ou se ela é profissional, essa dificuldade nós tivemos que lidar com ela ao conceber esse manual. E quando eu digo que a credibilidade é o maior patrimônio de um jornalista ou de um veículo, é o maior patrimônio do jornalismo como tal, é preciso também lembrar que, hoje em dia, existem hordas, eu não penso em palavra melhor, existem hordas à esquerda e à direita dispostas, pelos mais variados motivos, hordas dispostas a desacreditar o trabalho jornalístico. Às vezes isso acontece por fins políticos, às vezes são simples trolls dispostos, são aquelas pessoas que faziam bullying na escola, dispostas a continuar fazendo isso nas redes sociais, e às vezes, no contexto que tem sido chamado de desordem informacional, que abriga também as fake news, mas nesse contexto de desordem informacional, desacreditar a imprensa tem uma função política muito específica a favor ou contra um determinado governo. Eu não vou desenvolver esse tema aqui, não é o tema da nossa mesa, mas a gente precisa olhar, pelo menos, para as consequências desse cenário. E as consequências desse cenário, a meu ver, são variadas, mas podem ser resumidas em uma. O jornalista, mais do que nunca, precisa, na essência e na aparência, manter uma atuação íntegra. Essa ênfase na essência e na aparência é importante, porque, de novo, fazendo menção aqui ao que o Luiz Mauro já falou, com muita frequência o público pega um único post de Twitter ou de Facebook ou de Instagram ou de qualquer outra rede que já tenha existido ou vem a existir, e toma aquela postagem como um reflexo do comportamento mais geral do jornalista e da empresa para a qual ele trabalha. E, às vezes, aquele post tem apenas uma aparência, ele não reflete a essência nem do jornalista, nem da empresa, nem do jornalismo, mas o público pode acabar tomando dessa forma. Então, o jornalista precisa estar atento a isso o tempo inteiro. Não é por acaso que, no capítulo de conduta jornalística, nós fizemos questão de dizer que todas as balizas éticas offline se aplicam online. Então, não tem nenhuma diferença entre o que eu poderia fazer aqui nesse palco, que tipo de opiniões eu poderia emitir sendo um jornalista da Folha, e as opiniões que eu posso emitir nas redes sociais sendo um jornalista da Folha. E aqui vai a pena fazer um rápido parênteses. Quando nós estávamos preparando o manual, nós estudamos diversos manuais de outras publicações no Brasil e no exterior, aquelas que tratavam de redes sociais seguiam dois caminhos. Algumas eram extremamente proibitivas, outras eram um pouco mais flexíveis, mas, entre as grandes, nenhuma, como eu disse no começo, permitia uma liberdade total. E isso tem um motivo óbvio, nenhuma grande empresa pode abrir mão da sua credibilidade. Quando nós fomos fazer o manual, até porque os manuais da década de 80 eram muito draconianos, e as regras da Folha foram se flexibilizando ao longo dos anos 90 e 2000, nós pensamos em fazer um manual menos rigoroso, menos rígido, mas que procurasse persuadir o profissional a seguir determinadas normas de comportamento, que, na verdade, não são exatamente normas em termos jurídicos, elas são diretrizes, orientações ou princípios. Cada um desses princípios, eles, de alguma maneira, ajudam o profissional a tomar decisões razoáveis diante dos mais variados dilemas éticos que aparecem na profissão, e quem trabalha com jornalismo sabe que os dilemas éticos são inúmeros, aparecem o tempo inteiro, e, no caso específico das redes sociais, esses dilemas se renovam a cada nova mídia que surge, a cada nova rede que surge, e mesmo no dia a dia, com as novas modas que surgem na internet. Então, o manual da Folha procurou estabelecer uma série de princípios, uma série de diretrizes para ajudar o profissional a se guiar, mas isso não significa que não existam também orientações bem precisas sobre comportamentos específicos. Eu vou citar alguns casos, poucos, de proibição do jornalista, ou de proibição para o jornalista, no caso da Folha. São todas, a meu ver, bastante razoáveis. O jornalista da Folha, por exemplo, não pode divulgar bastidores da redação ou documentos internos nas redes sociais, também não poderia fazer isso offline. O jornalista da Folha não pode divulgar informação que o jornal decidiu não publicar por colocar em risco pessoas ou empresas. A Folha, por exemplo, tem uma regra de respeitar orientações da família e da polícia em sequestro em andamento, e a Folha também, obviamente, não divulga boatos, e o jornal espera que os seus profissionais façam o mesmo nas suas vidas online e offline. O jornalista da Folha também não pode emitir juízos que comprometam a independência, prejudiquem a reputação e a isenção da Folha. E o jornalista da Folha não pode destratar quem quer que seja nas redes sociais, porque, com muita frequência, se o jornalista faz isso, a pessoa com quem ele se bate nas redes sociais vai entender que aquela é uma ofensa que vem da própria empresa. A Folha, há muito tempo, tem uma regra que não era pensada especificamente para o ambiente online, que é uma regra bastante restritiva com relação à militância política. A Folha é um jornal que tem na sua carta de princípios, há muito tempo, pluralismo, apartidarismo e a independência, portanto, é um jornal que não se filia a nenhuma corrente política, e espera que seus profissionais também não se filiem, pelo menos, espera que seus profissionais não manifestem essa filiação em público, porque isso poderia, naturalmente, comprometer a isenção do jornalista no seu trabalho, e, se não comprometer a isenção de um ponto de vista objetivo, pelo menos pode ter a aparência de que compromete a isenção, o que, para fins de credibilidade do público, dá mais ou menos na mesma. Essa regra, por exemplo, foi transposta para o ambiente online, como não poderia deixar de ser, então, os jornalistas da Folha precisam pensar e repensar inúmeras vezes antes de postar algo de cunho político, partidário, nas redes sociais. Não quer dizer que não possa fazer isso, mas quer dizer que precisa estar ciente das consequências daquela atitude. Então, por tudo que eu já falei, e, em boa parte, pelo que o Luiz Mauro já disse também, a pergunta central dessa mesa, quais os limites ou quais as fronteiras entre o cidadão e o profissional no jornalismo, a resposta curta é essas fronteiras não existem mais, essas fronteiras foram borradas a tal ponto que nós não conseguimos diferenciar onde termina a atuação pessoal e onde começa a atuação profissional. Por causa dessa orientação mais geral, nós chegamos a uma série de regras específicas, que, de novo, são antes diretrizes do que normas, mas todas elas, em conjunto, levam na mesma direção, que é uma atitude de contenção nas redes sociais. Claro que a Folha encoraja seus profissionais a manter contas nas redes sociais, elas são muito úteis para apurar, elas são muito úteis para divulgar o trabalho jornalístico, elas são muito úteis para medir a reação do público, ou, pelo menos, de certo público, ao que o jornal publica e ao que está acontecendo na sociedade. Mas nós estabelecemos ali que as redes sociais, no horário de trabalho, elas são instrumento, não passatempo. Fora do horário de trabalho, elas até podem ser passatempo, mas sempre lembrando que a fronteira entre o profissional e o pessoal está borrada. E aí o Luiz Mauro falou que as mensagens chegam até 10 da noite. Eu gostaria que fosse assim, de fato. As mensagens não param, elas continuam, invadem a madrugada, começam de manhã, porque as mensagens vêm do chefe e as mensagens vêm do público. E o jornalista não pode deixar de levar isso em consideração. Nós estabelecemos aqui, também no nosso manual, que postagens que exponham a vida privada podem ter consequências na vida profissional. E aqui eu não estou falando de postagens opinativas, de reflexões pessoais, de cunho político partidário, apoio a uma determinada causa. Eu estou falando justamente da foto, era uma sopa, não é? Sopa. Da sopa. Essa não vai ter muito problema, mas, se vocês se lembrarem bem, teve uma deputada que queria ser ministra do trabalho e postou um vídeo nas redes sociais, numa lancha, ao lado de alguns marombeiros ali, e aquilo pegou mal. Aliás, foi aquilo que fez ela não virar ministra e não todas as denúncias a que ela responde, o que é curioso, mas foi assim que aconteceu. E é assim que pode acontecer com juízes, com promotores, é assim que pode acontecer com jornalistas também. De novo, não quer dizer que jornalista tenha que manter a sua vida pessoal escondida das redes sociais, eu pessoalmente mantenho, eu nem tenho o Facegram, Facegram é bom, vocês verem como eu não tenho. Eu nem tenho o Facebook, não tenho o Instagram, tenho só o Twitter, porque ali eu não preciso falar muito, não preciso ler muito, o que é mais interessante. Outras regras que a gente tem aqui no nosso capítulo de redes sociais, que é importante destacar, o jornalista não deve superestimar a repercussão nas plataformas digitais, porque, como todos já sabemos, hoje em dia elas funcionam antes como bolhas do que como reflexo de um universo mais geral, mas o jornalista também não pode ignorar o seu impacto na redação, então, por isso que a gente o tempo inteiro insiste no cuidado com essas postagens. E, de mesma forma, o capítulo sugere que o jornalista da Folha, por causa dos princípios de pluralismo e apartidarismo do jornal, siga personalidades políticas dos mais diversos campos ideológicos. O jornalista não deveria seguir apenas pessoas da corrente A ou da corrente B, para citar os dois candidatos que Luiz Mauro, é ao que Luiz Mauro se referiu. Então, essas são algumas das regras, eu não vou ficar aqui fazendo uma leitura completa do capítulo das redes sociais, mas elas dão uma ideia para vocês de todas as preocupações que a gente teve ao elaborar esse documento. E aí, para encaminhar já para o final dessa fala aqui, eu tenho feito apresentações do manual da redação na Folha em Faculdade de Jornalismo, algumas colegas minhas que participaram da comissão também, e, com frequência, a gente recebe muitas perguntas relacionadas ao universo das fake news, como o jornalismo faz para lidar com isso, mas a gente também recebe questionamentos de jovens, pessoas que já nasceram dentro das redes sociais, praticamente, que estão mais que habituadas a expor a sua vida pessoal no ambiente das redes sociais, e, às vezes, esses jovens têm dificuldade de compreender como que uma empresa jornalística poderia pretender regular o que um profissional faz nas suas redes sociais, porque essas redes seriam pessoais. Bom, sobre essa indiferenciação, a gente já falou muito, mas tem um aspecto adicional que eu gostaria de lembrar, para terminar. Inúmeras outras profissões sofrem restrições da mesma natureza, para ficar em dois casos que são bastante conhecidos, juízes e diplomatas. Juízes têm um código de conduta próprio, os juízes precisam expressar na sua vida inteira o máximo de imparcialidade possível. Nem sempre acontece, a gente sabe que tem alguns juízes que fazem viagens com determinados políticos, a gente sabe que tem determinados ministros de cortes superiores que jantam quase semanalmente com o determinado presidente, que está hoje... Estou dando muita dica de quem estou falando. Então, enfim, vocês já entenderam o meu ponto, mas existe um código de conduta, e vocês sabem que, quando eu me refiro a esses determinados juízes que fazem esses determinados eventos com determinados políticos, eles perdem a aura de imparcialidade que a sociedade espera da atividade judicial. De novo, espera tanto na essência quanto na aparência, obviamente, no caso do juiz, espera mais na essência, mas existe um problema também quando a população não confia na imparcialidade das decisões judiciais. E um segundo exemplo é da carreira diplomática. Todos os diplomatas são representantes do Estado, e, portanto, eles não podem sair por aí emitindo opiniões pessoais. Eu, durante cinco anos na Folha, fui editor da sessão Tendências e Debates, quando eu recebi artigos de diplomatas, sempre eles pediam para enfatizar que aquela opinião que eles estavam emitindo ali era de cunho pessoal e não profissional, a não ser, claro, quando eles estivessem se referindo a alguma questão específica da área de atuação deles. E o jornalista, se não tem os mesmos deveres de representar o Estado ou de manter a imparcialidade que se espera de um magistrado, o jornalista não pode perder de vista, como eu disse no começo, que o maior patrimônio que ele tem é a sua própria credibilidade. Então, ele precisa levar em conta que a sua atuação depende de como o público vê o conteúdo que o jornalista publica. E se o jornalista achar que ele tem discernimento suficiente para se comportar como ele bem entender nas redes sociais, ou como eu falei quando algum desses jovens perguntam por que existe essa regra, se ele jamais vai ser tomado como alguém que desrespeita os princípios da empresa, vale sempre lembrar que uma manifestação imprudente pode prejudicar não só o próprio jornalista, mas os colegas de redação. Pode acontecer de um determinado profissional ter uma atitude inconveniente nas redes sociais, isso gerar uma avalanche de críticas, que, de alguma maneira, vai fazer com que outros colegas tenham problemas na cobertura jornalística que está fazendo. Então, para finalizar, se fosse para lembrar de uma coisa específica aqui, é que a credibilidade é o maior patrimônio do jornalista, que a manifestação offline ou online, uma manifestação imprudente, pode romper, pode dilapidar esse patrimônio. A diferença entre as duas situações, offline e online, é o alcance que a manifestação pode ter. Se eu aqui, nesse palco, falasse algo em desacordo com as orientações mais gerais do manual, e não tivesse ninguém filmando, isso ficaria aqui entre essas 150, 200 pessoas que estão, vocês poderiam, no máximo, contar isso boca a boca, mas, rapidamente, o assunto morreria, não teria um alcance maior. Com as redes sociais, pode ser que, mesmo que eu não tenha muitos seguidores, por acaso aquilo vire viral, e aí todo mundo passa a conhecer aquela minha manifestação imprudente. Então, quem for entrar no jornalismo, ou quem já está no jornalismo, precisa conhecer as regras da profissão, não quer dizer que todas as empresas terão regras como as da Folha, ou como as do New York Times, que são até um pouco mais rígidas que as da Folha, ou como as da Bloomberg, da Reuters, Financial Times, Economist, e poderia citar outros grandes veículos, mundo afora. Mas, assim como o diplomata que não quiser, que não estiver disposto a representar o Estado, essa pessoa não deve ser diplomata, assim como a pessoa que não estiver disposta a cultivar a imparcialidade na atividade judicante, essa pessoa não deve ser um juiz, a meu ver, a pessoa que não está disposta a se esforçar para preservar a sua própria credibilidade, essa pessoa não deve ser um jornalista. Obrigado. Obrigado, Ira. Eu passo a palavra para o Tales, então. Bem, bom dia. Obrigado pela presença, obrigado à CUT, e obrigado ao SESC, aos colegas. Bem, é uma situação cultural e humana de extrema complexidade, isso é uma coisa interessante, nós vivemos realmente numa era cotidiana da complexidade, até eu acho que as reações grosseiras, infantis, violentas são defesas da realidade da complexidade. As pessoas tendem a se encastelar também em máquinas de certeza para dar conta de um processo de grandes incertezas em todos os níveis da vida. aqui nós estamos falando de uma situação de, como dizia o Leonilson, existem muitas verdades, existem muitas verdades tecendo uma posição de sentido. pessoalmente, assim como cidadão e como pesquisador, produtor de alguma coisa, eu concordo inteiramente com o que o Ira colocou agora, que é a questão, nós podemos pegar do ponto de vista do jornalismo, mas não é apenas do jornalismo, é a questão de como que se constitui um valor partilhado que medir o que o Ira chamou de desordem informacional, ou caos informacional, ou guerra informacional. Várias possibilidades de ver aí essa tempestade de possibilidades de sentido em que indivíduos, grupos, grupos mais amplos, partidos, seitas, facções, instituições com múltiplos interesses disputam todas as balizas do sentido da realidade. desde o indivíduo até os grupos menores, até os grupos maiores, até os partidos, até as grandes máquinas de interesse e de poder, que têm acesso igual a um espaço. Isso é muito interessante, como Luiz Mauro nos disse, para o desenvolvimento da democracia, mas isso é muito perigoso e louco também. Nós vimos, no processo do Brasil, nos últimos quatro, cinco anos, nós vimos uma degradação do espaço público e do espaço político do Brasil. Uma degradação interessada. Evidentemente, uma degradação interessada. Não é nada por acaso que se tornou legítimo um candidato praticamente fascista. E é curioso que o próprio espaço que legitimou a emergência de uma posição antidemocrática, autoritária, preconceituosa, na vida política e na mediação social, não consegue ter instrumentos suficientes, incluindo, inclusive, o jornalismo, para checar esse lugar autoritário que se gerou nessa tempestade informacional contemporânea. Então, assim, são questões muito sérias de produção de vida psíquica, de produção de vida simbólica e ideológica de produção de poder e muito complexas. Nesse sentido, eu concordo totalmente com o Irá. É muito importante que tenha espaços sociais que preservem o rigor de uma qualificação da sua enunciação, que dê densidade e dimensão, éticas, transparentes e democráticas para aquilo que produz, para a voz que produz. É a mesma coisa com a universidade. A universidade também é um lugar muito importante nesse sentido. Não por acaso, não por acaso, nessa corrosão degradante do espaço político brasileiro, as universidades têm estado sobre ataque. Ataque, inclusive, às vezes, ataque de Estado. Nós vimos coisas inacreditáveis acontecer no Brasil nos últimos dois, três anos. Nós vimos ministro de Estado querendo calar professor e querendo mudar as palavras na boca de um professor. Isso é muito grave. É muito grave. Agora, se nós não temos, se nós não temos na vida social lugares, dispositivos, trabalhos, grupos, instituições que trabalhem para localizar e dizer isso que eu estou falando aqui, é muito grave um ministro de Estado cercear e tentar controlar a vida da autonomia universitária, que, inclusive, é algo regulado por lei, se não tem lugar para lembrar esses pactos sociais mínimos, universitários. Então, acontece aquilo que ontem eu postei lá no meu Facebook, eu vou falar um pouquinho, porque essas coisas é isso, quer dizer, nós estamos falando de alguma coisa que está fora da gente, que é um objeto, mas que nós estamos dentro, que nós somos operadores, nada está fora mais. tudo essa talvez seja a grande complexidade da situação contemporânea, que é esse borramento de público e privado, que é uma alteração subjetiva, poderosa. O Walter Benjamin, famoso texto lá do Walter Benjamin dos anos 20, sobre o cinema, sobre a reprodutibilidade da cultura, ele dizia, vai acontecer coisas muito espetaculares, a arte, a grande arte, a arte de culto, a arte mítica vai perder lugar no mundo. Esse era o fim da aura da arte. E as massas vão se tornar um grande pensamento partilhado e tendem a se tornar produtoras. Walter Benjamin falou isso em 1928, quando parou para pensar o efeito do cinema, imaginem vocês, uma coisa que hoje é quase tão antigo quanto um pergaminho. O cinema é literário, tem que parar, é um troço cheio de aura. Ao contrário, dado a aceleração radical da tempestade informacional, o cinema é um luxo fora do tempo. É um luxo fora do tempo, tanto que tem uma crise da cinefilia, vai ser ultrapassado, exatamente por coisas que o Benjamin previu. Por que eu lembrei disso? Porque é a questão de que a alteração dessas práticas tecnológicas de comunicação é alteração na estrutura de existência da vida e na estrutura de subjetivação. E estamos falando dessa coisa complexa que é esse fim do plano da intimidade, que era alguma coisa que caracterizou a modernidade e a subjetivação burguesa, que seriam os padrões modernos de constituição de experiência, espaço público, espaço privado, espaço de intimidade, espaço interior, interioridade. O setting psicanalítico, o setting psicanalítico clássico era uma sala burguesa com um divã, que é uma cama, quer dizer, que propunha um processo regressivo aproximado do sono, que é a associação livre, que era acompanhado por alguém que ia nesse mesmo fluxo, e esse espaço era retirado do espaço do mundo. Hoje eu trabalho com um grupo de psicanalistas que tem uma clínica aberta de psicanais na Casa do Povo, no Bom Retiro, que nós trabalhamos numa janela que dá para a rua, que a psicanais não precisa e também não dá mais para ser preservada nesse lugar, senão nós não enfrentamos o mundo, não enfrentamos o mundo, este mundo que está em corrosão. Então, ontem eu coloquei no Facebook uma cena da polícia do Paraná prendendo um palhaço que estava em um festival de teatro na rua, um palhaço, um ator, clown, que em algum momento fez uma frase sobre a polícia que protege o governador do Paraná, Beto Richa, no meio dos jogos do palhaço. A polícia não teve dúvida, imediatamente ela invadiu, pegou o cara e botou o cara. Isso é uma disputa de sentido e é um autoritarismo e eu posso colocar no meu Facebook porque, quando nós fazemos essas coisas, nós estamos fazendo política, política. No Facebook, tudo é política, até a sopa. que se coloca. Ao mesmo tempo, tudo é política em disputa, que aí são os conflitos e as violências e as imaturidades que tem ali. Não há um pacto porque nós não conseguimos ainda, entre nós, nós não conseguimos ainda a clareza de ter um pacto social sobre certos fundamentos de uma civilização democrática e moderna. Então, nós temos essa hiper modernidade acelerada do direito à produção política de cada um de nós sem um pacto mínimo. Nós discutimos, nós discutimos abertamente, nós somos um país e uma sociedade que discute abertamente se nós confirmamos os direitos humanos ou não, se os direitos humanos são válidos, se os direitos humanos são válidos no Brasil. É claro que isso é uma vergonha para um país e para uma sociedade. Isso tinha que estar fora de discussão. Mas nós estamos, em 2018, com uma parte significativa da sociedade. e aí tem uma armadilha simbólica política. Quem está fora dos direitos humanos está fora da democracia. Isso tinha que estar claro. Isso tinha que estar claro. É um pacto de fundamento da democracia liberal. Não, no Brasil não é. E nós sabemos por quê. porque nós temos uma longuíssima história de formação autoritária, profunda história de formação autoritária, de desprezo e de produção antissocial. Os nossos 400 anos de escravidão prévios à nação. Não foram 400 dias, foram 400 anos de construção de uma modernidade autoritária. Então, chegamos em 2018, uma parte significativa da vida social, diz, não, direitos humanos não valem no Brasil, valem lá na Inglaterra, na França, na Alemanha, vale muito longe daqui. Mas aqui não vale, aqui nós podemos desrespeitar, podemos torturar, a polícia pode matar fora da lei, estado de exceção é a regra para uma parte significativa da sociedade. e nós temos candidato que vem dizer eu sou a favor da tortura e o povo é a favor da tortura. Isso é antidemocrático, isso é uma corrosão pela superfície do processo político, dos fundamentos da vida social. E se nós não tiver instituições, instituições, estruturas de significação e de trabalho, porque é tanto uma posição ética do ponto de vista da essência, ou seja, dos conteúdos fundamentais, quanto é uma posição ética do ponto de vista das práticas, de como construir um valor partilhado que seja civilizatório, que seja verdadeiramente progressista, que seja democrático. Como construir isso? As redes sociais constroem e destroem isso, cotidianamente, constroem e destroem. Essa questão das bolhas, muitas pessoas estão nas redes sociais, nas redes sociais existe disputa e existem certos campos em que as pessoas aceitam o outro e aceitam aprender com o outro. Mas existem muitos campos que trabalham sem outro. São razões diferentes que tem ali dentro. Sem outro significa que é uma expansão narcísica que está acontecendo ali. A pessoa não quer mudar de posição, nem saber aquilo que ela não sabe, nem ir para além dela mesma, nem se espantar. É interessante vermos os tipos de projetos políticos e estéticos que tem na rede social. Os vários tipos de posicionamento. Tem as pessoas que cultivam um plano estético e pensam como Schiller. A estética é a política. Tem as pessoas que colocam literatura, colocam dança, colocam música. É uma tentativa de sensibilizar e formar, como dizia o Schiller, formar o fundamento do humano. E aí é a arte. É uma velha hipótese chilleriana. Tem essa hipótese na rede. Tem os homens políticos. Eu sou um, eu sou uma figura curiosa, porque, teoricamente, eu devia me esconder como psicanalista, mas eu não acredito mais nessa psicanálise. Eu acho que essa psicanálise é aquém do tempo. eu sou um psicanalista que sou pensador público e político. Então, aí eu fico obrigado a me revelar precisamente. É a mesma situação do jornalista. Você tem que ter uma precisão, um rigor com a sua posição. que é o mesmo problema, que é o problema de você adensar um lugar que o Irá chamou de credibilidade. O que será isso, credibilidade? Eu estou um pouco tentando dizer que credibilidade é um negócio muito mais profundo do que essa palavra diz. Que sistema de sentido humano e político pode ter valor e poder num quadro como esse? num quadro de dissipação, de tempestade e de disputa e de quase luta de todos contra todos. Então, assim, vamos encontrar pessoas, muitas pessoas nas redes sociais. Outro dia, eu entrei numa disputa dessa com alguém lá no Facebook. Porque o governo Dilma destruiu os empregos no Brasil. Bom, o primeiro governo Dilma, o segundo foi o governo do impeachment. O primeiro governo Dilma terminou o governo Dilma com 4,5% de desemprego, que é a menor taxa de desemprego de todos os tempos. E esse foi o resultado de uma queda constante do desemprego que atravessou os 12 anos petistas antes da crise do impeachment. Essa é a realidade histórica, são dados. São dados. em dezembro de 2014, o Brasil tinha 4,5% de desemprego. Porque isso era uma política de governo. Era uma política que tinha custos. Você pode criticar o governo Dilma por mil lugares, mas não por aí. Mas, é claro, nós não estamos falando de realidades históricas, nós estamos falando de estruturas linguageiras de desejo e de poder. e aí eu coloquei lá, olha, os dados são esses. A pessoa ficou furiosa comigo, disse que aqueles dados não tinham validade, embora eles viessem do IBGE. Aí você vê as instituições que têm que travar esse processo de dissolução, de poder. E aí vem a política baixa do negócio, que é uma coisa interessante, quer dizer, nós poderíamos fazer uma psicologia, uma metapsicologia desses embates. Essa política baixa do negócio, em seguida, a pessoa começou a me xingar, começou a tentar lacrar. Começou a tentar me botar num lugar, porque eu sou psicanalista petista. Ou seja, é a desqualificação da pessoa, aquela desqualificação ideológica, interessada, aquilo que o Ira falou, que o psicanalista, olha só, que o jornalista não pode fazer. Não pode fazer. Não pode fazer por princípio, por princípio ético. São essas questões que estão em jogo. Então, para essa pessoa que eu estava discutindo ali, uma pessoinha que eu estava só brincando de testar essas coisas. O que é essa opinião que desconsidera a medida comum? Não tem medida comum para essa opinião. Ela vai me desqualificar e vai me distorcer e vai criar uma política paranoica em que eu vou ser o que eu não sou para negar um dado histórico. E quem cuida dos dados históricos? Essa é a pergunta. Se nas redes as coisas estão assim, as pessoas deliram o que quiserem. e um dado científico descercelado pelo Estado não é verdade, porque eu não quero. A ponto do guru da mentalidade extremada à direita dizer em 2015, 2016, que no Brasil, e isso move lá a sua bolha, no Brasil tudo é comunismo. Tudo é comunismo no Brasil. Menos, a folha é comunismo, tudo é comunismo, menos a economia. Quer dizer, é uma revolução conceitual na história do pensamento econômico e político e que você tem um comunismo generalizado, mas a economia é capitalista. Ou seja, é uma demência completa, conceitual, histórica, é uma demência completa. Tudo bem. O cara vai lá fazer isso e aí ele tem milhares de seguidores, porque isto produz poder, essa demência. Ela é uma estupidez conceitual, é uma estupidez histórica, mas ela é eficaz na produção de política de paranoia, que foi o que produziu o processo político brasileiro. Quem checa isso, quem é capaz de chegar no lugar e dizer, este cara está delirando, está distorcendo o sentido do que são as coisas e ele está fazendo isso porque ele produz interesse e poder. De onde que se fala isso? Numa citação como essa. Então, é muito, muito importante eu acho que mais do que nunca é importante ler o jornal, ler um bom jornal, porque nós precisamos de uma mediação comum, nós estamos em uma situação do limite de nós não sabermos mais que língua nós falamos. O processo das redes liberou uma política delirante do absurdo, regressiva, e isso é mundial. O presidente dos Estados Unidos é um mentiroso compulsivo e constante que criou poder através das redes. E esse sistema de tempestade caótica e desordenada de comunicação, que é o sentido mais amplo da mentira contemporânea, ele foi um grande processo político gerado pela nova direita desde os Estados Unidos, para quebrar os pactos sociais democráticos que estavam vindo sendo tecidos ao longo de décadas. Então, tudo isso é comunismo, menos a economia. aí fica muito difícil, porque o que nós estamos quebrando, vou encerrar, nós estamos quebrando a mediação conceitual, aquilo sobre o que nós estamos de acordo, nós não temos mais um conceito comum. Então, nós precisamos, precisamos de uma rede institucional qualificada, democrática, séria, ética e rigorosa, que eu espero que sejam as universidades, o jornalismo e espaços da sociedade civil como esse aqui. São espaços de legitimação e de produção de um efeito de verdade que nos seja favorável, favorável à vida. favorável à vida. Obrigada, Thales. Tem várias perguntas aqui da plateia. Eu começo com uma para o Ira. Ranufo pergunta se não seria uma contradição o Manual da Folha incentivar o uso das redes sociais que os jornalistas usam e você não está lá. E aí, uma pergunta minha, como é não estar no Facebook? É libertador? Eu não sei como é estar. Nunca teve. Eu tive uma vez para... Eu precisava do Facebook para jogar Fazendinha. Aí eu... O único... Então, eu tinha, eu criei uma conta, eu joguei Fazendinha, eu acho que os bichinhos que eu tinha morreram, então, porque eu parei de usar. Eu acho que essa é a única consequência que eu percebo em não estar no Facebook, é a minha Fazendinha faliu. Não sei. Quer dizer, eu nem sei, eu não sei o que acontece com a Fazenda quando você não está lá mais cuidando. E se há uma contradição, qual que era a contradição? Eu não estar ou a Folha não estar? O manual incentivar o uso das redes sociais até por ser uma fonte de informação, as coisas chegam lá muito mais rápido, enfim, e você, como jornalista da Folha, não estar lá, não estar por dentro de tudo o que está acontecendo naquele ambiente. A própria Folha não está mais no Facebook. Então, acho que não, acho que não é uma contradição. Quando a gente fala em redes sociais, a gente usa a expressão no plural, o Facebook é uma dessas redes sociais, o Facebook não resume todas, o Facebook talvez hoje seja a mais deletéria delas. Mas, independentemente do caráter de cada uma dessas redes, eu entendo que o jornal, como empresa, precisa de alguma maneira que seus profissionais, alguns deles, estejam em contato com o Facebook. Então, se mais ninguém estivesse no Facebook, talvez eu estivesse para fins profissionais, mas tem outras pessoas da Folha que estão lá, então eu posso me permitir não estar. E a própria Folha, como eu falei, tomou essa decisão esse ano de não alimentar mais a sua página institucional no Facebook, após constatar que a rede social estava muito mais interessada, acho que até o Eugênio o Butch disse isso ontem, estava interessada muito mais em produzir riqueza a partir do trabalho alheio, o trabalho de todos vocês, a sua sopa, o seu protesto, isso é conteúdo que gera receita para o senhor Zuckerberg. Eu, pessoalmente, não estou disposto a isso. Eu vou continuar com perguntas para o Irá, por enquanto. Duas perguntas, na verdade, sobre o mesmo tema. Você afirma que os jornalistas da Folha até podem se manifestar, mas precisam saber as consequências. A pessoa que fez a pergunta, a Márcia, pede para você dar um exemplo, e na prática isso significa uma proibição e um complemento. existe uma pessoa na Folha que acompanha o que os seus funcionários publicam nas redes sociais? Existe essa figura? Não existe essa figura institucionalizada, não tem ninguém monitorando as redes, mas as redes sociais são públicas. Se alguma postagem adquire algum caráter inconveniente, contrário às orientações mais gerais da Folha, certamente alguém ficará sabendo. A Folha, um dos poucos jornais do país que mantém, acho que são dois, na verdade, que mantém ombudsman, ombudsman pode ver isso e se considerar que a manifestação do jornalista fere o contrato do jornal com o seu leitor, o próprio ombudsman pode fazer alguma observação, os próprios leitores podem fazer esse comentário pelos canais institucionais do jornal, via painel do leitor, via comunicação com o ombudsman e suponho que a cúpula do jornal de alguma maneira saiba ou acompanhe o que está acontecendo. Quando eu falei que o jornalista pode expressar opiniões, mas precisa ter ciência das consequências, esses são os termos que o manual utiliza, a nossa ideia foi mesmo fazer um chamamento à responsabilidade de cada um, então, em vez de ter uma atitude quase paternalista de especificar o que pode e o que não pode, até porque seria inútil no contexto de transformação das redes sociais, mas, independentemente desse contexto sempre novo que as redes sociais oferecem, seria muito, talvez, até mais fácil para o jornalista que o jornal dissesse até aqui você vai, a partir daí você não vai. por outro lado seria, como eu disse, paternalista e o nosso objetivo não foi esse, o nosso objetivo foi criar um documento em muitos sentidos iluminista, ou seja, um documento que procurasse convencer pela razão. Nós precisamos, para constituir o manual, fazer uma série de reflexões que nem sempre o profissional consegue fazer, porque não tem tempo para isso, porque não para ler uma série de documentos que nós acabamos lendo, então o profissional nem sempre se dedica a uma reflexão que nós pudermos fazer e nós apresentamos essas consequências. vamos dizer assim, um jornalista que faça uma cobertura do Congresso, ele não poderia fazer uma manifestação a favor da descriminalização do aborto ou contra a descriminalização do aborto, porque ele precisa saber que, quando ele for cobrir aquele assunto, o público pode desconfiar de determinada inclinação na reportagem dele. Por outro lado, um jornalista da área da cultura, se quiser fazer algum comentário em relação a isso, se não envolver questões de cunho político-partidário mais estrito, esse jornalista poderia expressar essas suas opiniões. O que é muito patente, sempre foi e continua sendo hoje, é a manifestação partidária em si, a declaração de voto, o apoio a um político em particular. Isso, de fato, nunca pôde, não podia, antes da era das redes sociais, continua não podendo. Demais manifestações políticas, elas precisam ser levadas dentro de seu contexto específico. E o que o manual procura fazer é isso, o jornalista tem que se lembrar que ele pode prejudicar o próprio trabalho, ele tem que se lembrar que ele pode prejudicar o trabalho dos seus colegas, mas ele precisa ser adulto, maduro, responsável o suficiente para tomar suas próprias decisões. E por isso mesmo que a primeira frase do capítulo conduta é essa que eu repeti algumas vezes, a credibilidade é o maior patrimônio do jornalismo. A partir daí, o jornalista vai tirando as consequências, mas sempre se lembrando disso, se ele romper esse contrato maior que o jornal espera ter com a sociedade, ele está prejudicando o próprio trabalho, como o Tales se enfatizou bastante na fala dele, no contexto de desordem informacional, a gente perde o referencial, eu costumo brincar que, se vocês forem o grupo da família, não o da família do Luiz Mauro, que só tem duas pessoas, mas o grupo da família com mais gente, acaba recebendo no WhatsApp uma série de notícias falsas, e as pessoas nunca sabem o que é verdadeiro ou o que é falso, essas correntes que 10, 15 anos atrás infestavam os e-mails, os spams, hoje eles se reproduzem no WhatsApp, e as pessoas acabam mandando aquilo adiante, e com frequência as pessoas que integram aquele grupo de WhatsApp não sabem se uma determinada informação é verdadeira ou falsa, e a minha resposta sempre é, bom, pelo menos existe uma instituição que tem a função de publicar notícias verdadeiras, essa instituição é o jornalismo, e para que essa instituição funcione, o jornalista precisa ser correto no seu trabalho, e para que as pessoas continuem confiando nessa instituição e no funcionamento dela, é fundamental que a credibilidade do jornalista seja mantida, então, quando eu digo que o jornalista precisa estar atento às consequências, e quando o manual diz isso, é pensando sempre nessa última, nesse princípio maior, que é o primeiro de todos, que é a credibilidade que não pode ser afetada. só encerrando essa sequência para o Irá, o Guilherme pergunta como o caso vivido pelo repórter Diego, que entrevistou Danilo Gentili, influenciou a criação dessas regras de redes sociais desse manual? Não influenciou, a gente tinha feito antes do caso, a Folha tinha ali uma diretriz interna anterior ao manual para as redes sociais, porque, como eu disse, o manual anterior era de 2001, então, o jornal ficou ali 17 anos sem fazer uma atualização no momento de transformações profundas do jornalismo. Então, havia um documento interno, eram, não me lembro quantas, seis, oito diretrizes, que, basicamente, transpunham para o ambiente das redes sociais sem ser uma sistematização, como a gente faz no manual, mas havia ali algumas diretrizes internas, e, se eu não estou enganado, no caso específico desse profissional, quando ele assinou o contrato de trabalho com a Folha, ele já se comprometia com essa regra principal da manifestação política. Agora, qual que foi o processo de tomada de decisão ali, no caso dele, não passou por mim, eu não participei das decisões de cúpula que levaram a isso, então, eu não posso opinar, eu desconfio que o processo de produção do manual tenha influenciado, e não o contrário. Luiz, o Paulo pergunta, nas redes sociais, especialmente em época de eleição, o ambiente é um tanto quanto hostil, o bom senso é sempre recomendado, mas dificilmente seguido, como é possível participar das discussões no meio digital sem se transformar em um homem-bomba virtual? Nossa, ótima questão, Paulo. Paulo, onde quer que você esteja? Bom, eu sou muito cético, infelizmente, gostaria de não ser, eu sou muito cético em relação à ideia de discussão nas redes sociais, por quê? Porque o processo de discussão, ele é um processo que exige, antes de tudo, uma espécie, para citar uma palavra que já foi bastante, uma espécie de pacto entre aqueles que estão discutindo, de abertura, não existe discussão se não houver das duas partes um pressuposto de abertura, caso contrário, eu chamaria de discussão o mero combate. Dentro da comunicação, a gente chama isso justamente de uma das formas mais específicas da comunicação voltada para o entendimento. quando eu quero me entender com outra pessoa, isso exige, antes de começar a digitar qualquer coisa, uma mudança de postura ou uma espécie de acordo ético mútuo de postura. Primeiro, eu vou te ouvir. E vamos lembrar que nas redes sociais, ouvir é muito difícil, a gente fala para caramba, mas a gente não ouve. Então, primeiro, eu vou te ouvir. Segundo, talvez mais difícil ainda, porque flertando aqui com o que o Thales diz, mexe com o narcisismo. Eu posso estar errado. Se eu vou discutir com você e eu quero que essa discussão gere entendimento, então eu já saio da minha posição de detentor absoluto da verdade. Eu posso estar errado. Senão, não faz sentido ouvir você. Se existe uma verdade só e, por coincidência, essa verdade está comigo, então eu não vou te ouvir. Eu vou, no máximo, tentar te converter para a minha verdade, porque você está errado como pressuposto. Então, primeiro pressuposto, eu vou te ouvir. Segundo, eu posso estar errado. Terceiro, eu vou ouvir seus argumentos pautados na racionalidade do seu argumento, pautado na afetividade do seu argumento, pautado na possibilidade de um entendimento. Então, para dar nome, isso aqui, tudo que eu estou falando, vem de duas pessoas, de Hannah Arendt, uma filósofa do século XX, e também de Huygen Habermas, outro filósofo do século XX. Então, como discutir? Eu diria que, se nós não tivermos alguns princípios éticos de uma razão comunicativa ou de uma forma de comunicação, não adianta discutir, porque nós não sairemos da barbárie. Todo mundo aqui já deve ter participado de alguma discussão de internet que começa discutindo um tópico, aí você usa uma palavra, o teu interlocutor pega aquela palavra e começa a discutir, até que alguém comete um erro de português, e aí a outra pessoa vai lá, olha, como é que você vai discutir comigo se você não sabe nem escrever cachorro? Acorda, Brasil! Então, nessas, não tem. O que é uma teoria da conspiração? O Acorda, Brasil, é uma única pessoa que passou o dia inteiro em polêmica só escrevendo Acorda, Brasil, em letra maiúscula. Ok? Fique esperto. Então, eu acho que aí, Paulo, infelizmente, não há discussão e a gente cai naquele paradoxo da incomunicação da rede social. Thales, com muita frequência, quando eu faço aquela primeira ronda no Facebook, quando chego no trabalho, me vem um título de um livro do Milan Kundera na cabeça, que é A Vida Está em Outro Lugar. De que forma a gente está ali no Facebook e mobiliza as nossas angústias e vale mesmo a pena acompanhar isso tudo, participar disso tudo ou a vida está em outro lugar, as discussões, as ações são feitas em um outro âmbito, em um outro nível? A vida está em outro lugar. Do ponto de vista de quem acredita no inconsciente, a vida sempre está em outro lugar. A vida está em muitos lugares. Agora, não há dúvida, eu acho que a vida está no Facebook. Eu fiquei muitos anos sem entrar em nenhuma rede social, muitos, muitos anos, porque eu fiquei observando de fora. Eu tinha medo, receio, não achava que era bom para mim. Não achava que era bom para mim. Inclusive, para como as pessoas iam me ver. Aí, algum dia, alguém me convenceu que eu estava perdendo uma parte importante da vida e que eu não estava também dando a possibilidade das pessoas terem acesso a coisas importantes minhas. Então, tem uma dimensão comunicacional ali, e, de fato, a partir do momento que eu entrei no Facebook só, Instagram, eu quero uma distância grande, porque aí eu acho que é uma loucura. Para mim, para o meu modo de ser, você se comunicar só por imagem, que, na verdade, é você se atirar no mar do espetáculo e da propaganda de si, se confundir diretamente com a mercadoria, tudo bem, é uma dimensão da vida contemporânea, mas, para mim, é demais. e se observa no espaço clínico, no espaço sofrimento, a quantidade de sofrimento que aquilo ali produz nas pessoas, que as pessoas acreditam naquele sistema de imagens, que é uma falsificação, obviamente, uma falsificação, é a lógica metonímica radical e espetacular, fetichista, metonímica e fetichista. Você fotografa um momento da sua vida como show e a outra pessoa num processo de inveja e de sofrimento? Olha a pessoa como ela é. Você acredita nisso, bicho? Você acredita que a vida dessa pessoa é aquele jantar que é aquilo, que é uma propaganda de si, uma armação, um narcisismo que tem um elemento político quase perverso, no meu entender, que aquilo é a vida de alguém e as pessoas acreditam, é feito para isso, funciona, funciona para isso e sofrem e é competitivo aquele espaço. É competitivo. Então, assim, tem vida, tem vida, mas, como diz o Mano Brown, é vida louca. vida louca, mas é vida. É muito complexo o espaço das redes. Depois que eu comecei a publicar lá, as pessoas começaram a conhecer meu trabalho, porque os livros que eu escrevia, porque escrever livros, eu falei que o cinema é antigo. livros. Livros é um negócio, enfim, é uma coisa milenar, mas é um negócio do século XVI, é um meio lento cuja temporalidade organiza o psiquismo, a experiência de um modo e é aberto a muito outro. Livro é uma maravilha, a gente começa a ler um livro e começa a conversar com o Platão, o cara tem 2.500 anos, o cara está aqui. É uma tecnologia muito poderosa de densidade da experiência, mas completamente fora do ritmo do tempo. Completamente fora do ritmo do tempo. Então, as pessoas passaram a respeitar o meu trabalho quando eu comecei a escrever no Facebook, porque elas sabem que eu tenho um trabalho, elas continuam não lendo. Continuam não lendo, mas elas sabem, esse cara tem um trabalho, ele tem um negócio lá. Entre as muitas coisas que tem lá. Luiz, a Priscila comenta que muitos veículos e jornalistas vêm incorporando linguagens comuns nas redes sociais, nos textos e produções jornalísticas, como memes, listas, gírias. Como você avalia essa abertura no formato das criações? Até onde poderia ir essa liberdade textual para não deixar de ser uma atividade jornalística? Ótima questão, Priscila, obrigado. Eu acho que você toca em um ponto fundamental, que é a questão de um dilema antiquíssimo do jornalismo, que é a relação forma e conteúdo. Eu confesso que eu era, já fui mais cético em relação às possibilidades de você tratar de determinados conteúdos usando qualquer forma. Sou hoje um pouco menos, porque penso que, assim como as sociedades se transformam, as linguagens também se transformam, e eu posso trabalhar com públicos diferentes participando da linguagem desse público. E acho que a seriedade de tratamento, ela, evidentemente, tem limites, mas ela também não pode deixar de falar determinadas linguagens contemporâneas. Então, acho que é possível, sim, fazer jornalismo sério, e aí pensando em todas as regras clássicas do bom jornalismo, de apuração, checagem e tudo mais, mas me parece que é possível você fazer jornalismo sério atualizando a linguagem para as diversas linguagens dos públicos, sempre no plural. Lembrando que vai ter o espaço e o momento e o conteúdo que pede a grande reportagem e eu vou precisar criar um contrato de tempo de leitura, como o Tales falou, que vai se jogar próximo do livro, porque naquele momento eu vou saborear o texto, a forma, o conteúdo e a imagem e a literatura que está se criando. E também vou ter o texto do jornalismo de listas, que pode ser muito sério, embora seja prioritariamente usado para o entretenimento, eu posso trabalhar um jornalismo em forma de listas com o mesmo rigor que nós teríamos em outras formas. Então, me parece que é uma questão da jornalista, do jornalista na sua prática cotidiana, refletir se é adequado. Até porque, vamos lembrar, que há temas que não comportam tratamento leve. Não dá. Há temas para os quais um tratamento leve seria desrespeitoso. Então, nós precisamos lembrar que existe também, em toda e qualquer produção de linguagem, um fundamento ético em relação ao público. Eu não vejo possibilidade de você tratar uma tragédia com memes. Por quê? Porque ele é, pela sua origem, algo que se tornou mais leve, não pela sua origem, mas se tornou mais leve, mais rápido. Então, acho que seria, em alguma medida, um desrespeito. Mas, por outro lado, se o tema comporta, por que não? Afinal, vamos lembrar que a linguagem jornalística muda ao longo do tempo. O jornalismo de hoje, mesmo o jornalismo mais sério, por mais que posso falar assim ou não, mas mesmo o jornalismo clássico de hoje, não é aquele jornalismo de 100 anos atrás, com o nariz de cera e o texto de página inteira e tudo mais. A linguagem muda porque a sociedade muda, porque as subjetividades mudam e há espaço para várias tentativas. Eu acho que é uma questão de a gente tentar sempre lembrar que antes do texto vem a ética. Antes de falar com o outro vem o meu respeito por esse outro que se vai se expressar, evidentemente, no texto. Uira, você acredita que o jornalista consegue realmente ser totalmente imparcial durante uma reportagem, mesmo que seja um tema que vá contra seus princípios? Se sim, como ele lida com uma situação assim? Não, eu não acredito. Eu não acredito, na verdade, filosoficamente, eu não acredito na imparcialidade, eu não acredito em neutralidade. Isso, a meu ver, não existe. Qualquer recorte é uma tomada de posição. Como o Tales disse, a sopa do Luiz Mauro é política. e qualquer reportagem vai ser também em alguma medida política, porque ela já pressupõe uma série de decisões parciais. A decisão de reportar aquele determinado assunto é parcial, porque aquele assunto poderia não ser reportado. A decisão de ouvir duas, três pessoas sobre o assunto é parcial, porque poderiam ter sido ouvidas quatro ou cinco. e precisam decidir quais são as pessoas que serão ouvidas para falar de um determinado assunto. Agora, o fato de eu, pessoalmente, não acreditar na imparcialidade de um ponto de vista filosófico, do ponto de vista de um ideal, não significa que ela não possa ser perseguida na prática. Então, a própria existência de um manual da redação, ela obedece, entre outros, a esse princípio de criar regras para que os jornalistas, no caso da Folha e de quem mais quiser seguir esse mesmo manual, regras para que esse jornalista possa, ao constituir uma reportagem, fazer o seu trabalho da forma mais isenta possível. Então, é dentro do horizonte de possibilidades dentro do horizonte das técnicas jornalísticas que o profissional da Folha vai tentar elaborar uma reportagem que se aproxime da descrição mais fiel daquela realidade para que o leitor possa ter acesso a ela. Existem jornais que não seguem os mesmos princípios da Folha de pluralismo e apartidarismo. Esses jornais, eles vão ter menos compromisso com esses princípios que eu estou enunciando aqui, porque para eles bastaria eventualmente ouvir um dos lados da história e publicar. A Folha é um jornal que tem também o pioneirismo da figura do outro lado, o outro lado sendo o espaço para a pessoa criticada ou atacada em uma reportagem poder dar sua versão aos fatos. Isso, nos anos 80 e antes, não era ficha corrente, não era moeda corrente, no jornalismo como é hoje. Aliás, mesmo hoje, alguns veículos não dão tanta atenção a esse princípio, mas já virou moeda corrente. Esse princípio do outro lado é um esforço de tornar a reportagem o mais isenta possível. O jornalista, ele se obriga a ouvir uma denúncia do Ministério Público, por exemplo, e ir lá e escutar a pessoa que está sendo acusada. Num caso recente, um colega meu de outro veículo que foi estabelecer uma equipe no México, estava me contando que lá o jornalismo investigativo tem uma longa tradição, eles são muito fortes no jornalismo investigativo, mas o princípio do outro lado para eles não existe. Então, veículos que não têm, por exemplo, esse princípio, eles vão estar, inevitavelmente, trazendo um relato menos isento do que os veículos que se esforçam para apresentar esse outro lado. Menos isento ainda do que os veículos que se esforçam para ouvir vozes dissonantes em relação a um mesmo evento. Então, do ponto de vista objetivo, do ponto de vista ideal, do ponto de vista filosófico, nesse sentido, não existe a imparcialidade, mas isso não significa que o jornalismo não deva persegui-la. Esse é sempre o objetivo e é isso que o manual prescreve. Mais uma para você ainda. Da Mariana. Como você disse, a credibilidade é o maior patrimônio do jornalista. Como explicar a diminuição da confiança dos leitores perante grandes veículos, como a Folha? Nos dias atuais, há espaço para um manual padronizado estabelecido por um quarto poder? Acho que a desconfiança em relação à Folha e a todos os veículos de comunicação faz parte desse quadro que ao qual nós três nos referimos de diferentes maneiras, mas que eu sempre procuro chamar de desordem informacional, tem a ver com um contexto em que as próprias pessoas conseguem publicar as suas opiniões ou conseguem publicar fatos que elas observaram, coisa que antes cabia apenas ao jornal. isso tem um lado muito positivo, que é a democratização da comunicação, é a ampliação do acesso de uma parcela muito maior da população à informação em geral. Tem o lado negativo, que é a fragmentação de uma esfera pública compartilhada. As pessoas vivem em bolhas distintas e não necessariamente elas vão concordar ou vão ter acesso ao mesmo universo que outras pessoas têm, como eles estavam falando até agora sobre o Facebook. O Facebook faz um recorte ali, ele cria as câmaras de eco, as pessoas ficam ali só se retroalimentando de acordo com o que o algoritmo considera relevante e o que não é relevante para o algoritmo simplesmente não penetra ali. Muita gente que vem sendo formada nesse contexto, pelo lado positivo, adquire mais informação, pelo lado negativo, adquire mais informação de um tipo só. É natural que, dentro desse contexto de desordem informacional, veículos que procurem, como no caso da Folha, trazer uma parcela mais ampliada da realidade, trazer visões mais dissonantes, é natural que esses veículos sejam objetos de desconfiança por parte das pessoas que se habituaram a ver apenas uma verdade. As pessoas não querem, como disse o Luiz, não querem saber o que o outro pensa, em geral. Ele finalizou ali o exemplo de discussão na rede social com o Acorda Brasil, poderia também ter dito que, com muita velocidade, dois interlocutores terminam se chamando de comunista e nazista numa discussão. Coisa mais fácil do mundo, não o comunismo que não pega a economia, um comunismo que não tem nada a ver com nada. A pessoa defende qualquer ideal parecido, qualquer ideal de esquerda vira comunista, qualquer ideal mais de direita vira nazista. Então, dentro desse contexto de desordem informacional, é fácil que ataquem os veículos profissionais, há interesse em atacar os veículos profissionais. Por outro lado, nunca houve tanta gente lendo os veículos profissionais. A Folha diminuiu muito o número de assinantes no jornal impresso. Mas, antigamente, nos anos 90, quando chegou ao auge de um pouco mais de um milhão de assinantes, fazendo a conta que, em geral, se faz, multiplicar por quatro o número de exemplares vendidos, eram quatro milhões de leitores. Hoje, a Folha passa de 30 milhões de leitores no mês. Então, tem muita gente lendo a impressão de que está sendo atacado, ela corresponde a um dado da realidade, mas, por outro lado, ela esconde esse outro aspecto. Tinha uma outra parte da pergunta que era... Ou já foi tudo? É isso. A gente está caminhando para o final. Uma pergunta que eu endereço para o Tales. A descrença no jornalismo tem ligação também com o desprezo pela política? Como você percebe essas duas tendências se articulando no senso comum atual? O perigo de se desacreditar a prática política é tão grande quanto o perigo de se desacreditar o jornalismo? Tem um pouco a ver com... Sim. É um momento contemporâneo de, como eu falei, em algum momento, de grandes crises. Crises de sentido, crises de sistemas de sentido. Para que a gente possa falar de política ou de uma instituição complexa como o jornalismo profissional, a gente precisa historicizar. A gente precisa historicizar. Não dá para falar a política. Dá para falar o processo político contemporâneo dos últimos 20 anos, dez anos, cinco anos. E política, como dizia um velho pensador do século XIX, política também é economia política. Política é a representação no espaço simbólico de conflitos de interesse que têm fundamento econômico. Isso é uma perda grande de percepção de política, entender a política separada. A ideia de corrupção, que é um problema da política, é um problema da economia. Quem corrompe a política são grandes empresas. Quem foi preso no processo recente da política brasileira foi todo um setor da economia brasileira. Foi derrubado junto com o processo de criminalização e deslegitimização dos governos de esquerda. Um setor da economia que era um pacto político anterior aos governos de esquerda, que era muito anterior, foi construído muito antes. E isso é a coisa complexa da relação capitalismo-política. Essa ideia de que existe uma pureza do espaço da política, que ele vai regular, isso é o ideal. Mas isso não é a realidade do jogo. Sobre todos os aspectos, a política representativa é uma política enviesada. as empresas e os interesses econômicos compram as suas posições políticas. E nós não temos consciência desse modo de produção de realidade política contemporânea. Então, assim, eu, historicizando o processo, a crise da política contemporânea, por muitos sociólogos e pensadores contemporâneos, é uma crise da relação entre democracia e capitalismo. É uma crise muito mais ampla. Porque existe um processo muito forte de acumulação de poder no polo decisório material das grandes empresas e dos grandes circuitos mundiais de acumulação de dinheiro e de poder, muito forte, que tem diminuído o espaço das mediações democráticas. O Trump, que é um hiper-empresário americano, que vai responder à crise da democracia americana, porque a crise da democracia é o quê? A ordem contemporânea do capitalismo, depois da crise de 2008, não consegue entregar sociedades integradoras que tenham um compromisso social de integração social mínimo. No Brasil, então, isso fica catastrófico. Sociedades que não se integraram historicamente. E é uma outra rodada de todo poder ao mercado e ao capital. O mercado não é, no limite, o mercado não é democrático. O mercado, ele regula o acesso e ele regula o prêmio ao acesso. E o que aconteceu nos últimos tempos é uma hiper-concentração de poder. Hiper-concentração de poder. O processo da crise política brasileira é um processo de concentração de poder. Em um certo momento, quando há um alinhamento de forças econômicas e, inclusive, ideológicas, máquinas de opinião, você derruba qualquer governo, o que é um puta problema para uma democracia. Nós aqui, na minha opinião, aquele processo frágil de crime de responsabilidade da presidente é uma ficção. Aquilo foi uma ficção. Mas o processo social que produziu aquela ficção, aquilo não foi uma ficção. O processo de força que isolou o governo e tornou ele ilegítimo é uma torção do sistema da opinião por uma posição política de setores da vida social. Isso, em parte, é democracia, em parte, isso é crise da democracia. É um esforço muito grande para, depois dessa explosão ilegítima da não-democracia, manter o quadro da democracia no Brasil. É um esforço. Então, assim, existem processos de crise complexos muito mais amplos, muito mais amplos, e que, às vezes, o mundo da vida não consegue ver. Isso também nós temos que pesquisar em outros registros. É aí que vem a universidade, o pensamento teórico. para nós sabermos o que está acontecendo no mundo. Bom, acho que nós chegamos no nosso limite. Queria agradecer aos convidados, queria agradecer vocês, espero que tenham gostado, e aproveitem aí o dia que a discussão está ótima. E eu vou deixar as outras perguntas com os convidados, que eu não consegui fazer todas. Obrigada. 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 Obrigada.